Ah, avancei, avancei. Tô no meio aí, psicopata, hein. Ah, vai. Eu vou entrar aí dentro aí, hein. É dois aí, Wade. Aí, ó. Tá um tiro, Wade. Tá um tiro, Wade. Um marcado, tá um tiro, Wade. Aí, ó. Poxa, tem cara de... Poxa. Um tiro marcado, Wade. Um tiro marcado tava. Aí, ó. Boa, esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Porra, trolou no quê, Wade? Não pode foice. Foice, rapaz. Não pode foice. Nem vale drop, rapaz. Nem vale drop, rapaz. Mas apareceu o drop. Peguei a caralho da foice, mami. Todos dois aí, viu? Só foiceada nos outros, rapaz. É dois aí. Um árvore, um árvore, um árvore. Pô, rapaz! Quase me matou aqui, mano. Mano, esse cara não pega. Tem ele aí, tem árvore? Tem ele aí, hein. Tá bonito. Tá bonitão. Ah, mano, o cara tá estragado. Ele tá pulando zoadão, velho. Ah, mano, ele bateu na foice, mano. Esse cara é louco, mano. Tem ele aí. Então, vamos lá. Obrigado.